Fala minha galera, seja todo bem-vindo a mais um vídeo Abraço especial para todos vocês no canal do Youtube Ô égua arrumada Galera Vou apresentar para vocês hoje uma poutra que chegou Que o proprietário aqui do Aras comprou Uma poutra picada, estamos investindo no picado Para futuramente botar só poutros picados para fora Beleza? E pampo Picado e pampo Vamos colorir aí Pernambuco com esses animais Galera Deixa eu só mostrar para você a poutrinha Coisa linda, linda de verdade Você vai ver Creio que você vai gostar assim como eu gostei Ó, já arrocha o dedo aí no like E vamos embora aí ver a poutrinha Tamo junto, hein Galera, olha a poutra aqui Picado galera, é picado É marcha picada Vai, vai Ligeiro igual um gato Pampo de castanho Marcha picada Mais uma futura matriz aí O Aras Arrumada, arrumada É forte, parece uma quarta de meia Estamos investindo no picado e no pampo Pra futuramente Putar pra frente Um animal diferente Coraçãozinho na testa, não É isso aí galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí do Mais uma poutra aqui do Aras Arrumada Nós Fui Galera, fala a verdade É bonita ou não é a poutra? Bonita e ligeira Picado e pampo Galera, é o seguinte Se gostou assim como eu gostei da poutrinha Arrocha o dedo no like aí galera Pra tá ajudando a gente aqui No canal do Youtube, beleza? Abraço especial pra todos vocês aí Escrito e não inscrito Se você não for inscrito Peça aí humildemente a você Que vem se inscrever aí Pra tá ajudando a gente E Quero mostrar aqui também galera O poutro Que Já vai apartar agora Próximo mês Já tá vendido Já vai-se embora Vou só virar a câmera aqui Pra tá mostrando ele pra vocês Que Próximo mês já tá pegando o beco Poutrinho aqui que a gente vendeu Deixa eu só virar a câmera aqui Pra tá mostrando pra vocês Galera, tá aqui o poutro Como eu falei Que eu ia estar virando a câmera aqui Galera, pegar o beco que eu falei É ir embora, tá? Apartar da mãe E ir embora aí pro Ares que Que comprou A referência que eu falei aí Pegar o beco foi essa, tá? Animal diferente Animal manso Arrumado também Treloso Lembramos que esse aqui é um poutro Que a gente vendeu É Macha picada Pampa de preto E Omosgoto galera Igual a mãe Omosgota E ele é omosgoto também O pai dele é omosgoto Deixa eu lhe filmar Você fica andando Próximo mês Tá indo-se embora Sua nova casa Olha lá Quando ele for Vou fazer outro vídeo Galera dele É bonito Arrumado Tá gordinho o bichinho É isso aí galera Obrigado por ter assistido até aqui Próximo mês Já tá indo-se embora Pra sua nova casa Pro seu novo Ares Vai lá Ter sucesso lá É Fazer pista E ganhar a premiação E levar o nome do Ares Agrinada Pra fora Ele não tá ferrado aí Mas vai sair ferradinho Com O símbolo do Ares E Acho que próximo mês A gente já Já ferra ele Pra ele já ferradinho Ó Tamo junto Tem aí uns Mais dez éguas É parindo galera Sem um macho A gente já vai Vendendo aí Beleza Fica atento aí galera No canal É nóis Vamo que vamo